Com boas, na alegria, na tristeza, nós devemos exaltar o nome do Senhor através do nosso louvor. E essa canção fala desta forma, nesse amém ao Rei. E eu creio que Deus é aquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E eu convido a você nesta noite a louvar conosco, a ministrar conosco a esta canção, o amor de agradecer do nome do Senhor. Amém. 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 Senhor